E este é o último final de semana da Bienal do Livro de São Paulo, que tem recebido um grande público, segundo o balanço dos primeiros dias. Mais uma prova de que há um grande público leitor. O que falta é acesso aos livros. A Bienal do Livro de São Paulo tem mais de 3 milhões de títulos disponíveis para o público comprar. Sofia, de 12 anos, veio escolher quais levará para casa. Mas o bom mesmo seria se a garota, que adora ler, pudesse pegar emprestado na escola. Só que o colégio onde ela estuda não tem biblioteca. É ruim sempre ficar comprando o livro que você quer, então ter a biblioteca lá para trocar seria melhor. Para a mãe da Sofia, o incentivo da leitura na escola seria produtivo. Existe a questão do espaço de socialização, onde ela vai trocar ideias com os colegas. Sofia não é a única estudante brasileira a não ter uma biblioteca na escola. 55% mais da metade dos 180 mil colégios públicos e privados do país não tem o espaço e nem mesmo uma sala de leitura. O curioso nessa história é que uma lei aprovada há 12 anos garante esse direito. De acordo com o texto, até 2020, toda a rede de ensino deveria dispor de uma biblioteca. Além disso, os gestores também deveriam providenciar um livro para cada aluno matriculado. Dois anos já se passaram e a regra não foi cumprida. Por isso, o Conselho Regional de Biblioteconomia aproveitou a Bienal do Livro na capital paulista para lançar a campanha nacional Sou Biblioteca Escolar. Dentro de uma biblioteca ele vai aprender a pesquisar, interpretar um texto, vai aprender a analisar e ter um senso crítico. O brasileiro lê em média menos de 5 livros por ano. Garantir o acesso à leitura na escola pode ajudar a reverter esses números e garantir um futuro com mais Sofias e Júlias, que só nesta primeira metade do ano já leu 40 livros. Eu frequento a biblioteca da minha escola e a do clube. E aí eu gosto bastante de ir lá. Eu gosto muito de ler, assim. Eu acho que é muito bom, assim, porque parece que você está saindo da realidade, saindo para um mundo novo, assim, é muito legal.